Casa Prime em dica de hoje, gente, é com a arquiteta Ciliane do Scala Studio. E hoje Ciliane vai falar sala dois em um. Como é que faz isso, hein Ciliane? Isso mesmo, como montar duas salas em uma? Muito fácil, Érica, muito fácil mesmo. Então vocês vão ver que assim, quando a gente vai pensar numa sala e não ter medo de errar, o que a gente faz? A gente aposta nos móveis mais pesados, então no mobiliário, cores mais neutras. Vocês vão ver assim que os sofás podem trabalhar uma textura diferente, mas trabalhar numa cartela de tons neutros. Porque daí vem a grande sacada, a decoração, o quadro, os tecidos, que entra cortinas, almofadas. E vocês vão ver que vai mudar totalmente a sala. É verdade, porque são elementos menores, que é um investimento menor, que você pode trocar muito rápido, né? Isso mesmo, né? Porque, por exemplo, um sofá, você tem que escolher um sofá aconchegante, que você vai gostar, se sentir bem, e vai ser algo pra longa vida. Já a decoração, enjoou? Troca. Ai, acordei querendo um tom diferente, mudou a estação? Opa, vamos trocar a decoração, né? E a primeira proposta já é um tom mais escuro, misturando com o claro, digamos assim, mais minimalista. Isso, nessa primeira proposta, nós apostamos, então, nos sofás, como eu já disse, bem neutros, e as almofadas que já vêm na cor do tecido do sofá, né? E a decoração ficou num tom mais terroso, né? Puxando pra um amarelo, que ela mesmo tendo uma corzinha, ela é algo mais neutro, né? Aí vocês vão ver, a cortina foi pra um tom escuro, pra dar aquele contraste, e o quadro, os quadros já ficaram também com uma base neutra, um tom mais clarinho no fundo. Legal, e agora, acordei querendo mais cor, só trocar essas peças que você falou que são menores. Isso mesmo. Ah, agora eu quero apostar na tendência. Então, o que a gente faz? Vamos pegar uma das cores que vai ser peça-chave no ano de 2018, né? Então, por exemplo, a BIMAD lançou, né? Veio com as cartelas de cores e dentre elas, nós temos o marinho, né? Então, nós vamos mudar toda a sala, apostando nessa cor. E vocês vão ver que só mudando essas peças-chave vai aparecer outro lugar. Legal, e aí foi mudando algumas peças de decoração, mudando as almofadas, tapete também. Hum, tapete é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, ai, mas tá faltando alguma coisa na minha sala, né? O tapete, ele vai delimitar o espaço, ele vai trazer mais aconchego. E vocês vão ver que é uma peça-chave. Trocando o fundo, a cor. O primeiro vai ser uma cor base neutra com os destaques pretos. Já o segundo vai vir com uma pegada um pouco mais colorida, um pouco mais alegre. Aí entra os vasos, as flores, a bajur e outras coisinhas mais. Adorei. Quem entende, entende, né, gente? É por isso que um arquiteto faz muita diferença na casa da gente, né? Ah, é muito bom, porque assim, a gente pensa num todo, né? A gente vai querer agradar a família, pensar na pessoa que vai usar aquele espaço e fazer aquele espaço pra pessoa. Então, até essas questões das decorações, a gente vai muito pro estilo da pessoa, tentar fazer uma releitura através dos ambientes. Então, pra quem curtiu, vou deixar aqui o contato do Scala Estúdio. E pra gente encerrar, Siliane, vamos falar da novidade que tá chegando, porque o grupo Casa Prime tá vindo com a Mazote Prime, né? Isso mesmo, tá crescendo, né? Vem trazendo muita qualidade pra cidade e, olha, muitas novidades vêm por aí e vai ser surpreendente. E eu sei que as meninas já estão preparando um quarto. Fica o convite pra vocês irem lá na Mazote Prime. A gente vai estar avisando pra vocês o dia da inauguração. E, claro, curtiu as dicas daqui da Casa Prime? Vem pra cá, o endereço tá muito fácil, minha gente. Na Avenida Brasil, em frente a Quero Quero, uma quadra e meia do McDonald's. Vem pra cá, o endereço tá muito fácil, minha gente. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto